Enquanto o seu currículo, enquanto Ministra da Saúde, não acha que em vez de cabeça de lista, devia ser cabeça de lista de espera? Bem, agora já estou... Felizmente a lista. Felizmente a lista. Bem, dessa coisa de ser cabeça de lista vai-se esgotar rapidamente, no dia a seguir às eleições. A lista tem várias cabeças, todas pensantes. E isso parece-me mais importante do que qualquer outra coisa. A minha experiência específica ao nível do contacto com outros Ministros da Saúde, com as instituições europeias, com uma série de agências, com países como observadores sentados à mesa dos outros países a discutir temas europeus, é uma. Mas depois os restantes colegas que integram a lista têm as suas vidas próprias, temos pessoas que têm experiência autárquica, que têm experiência parlamentar no Parlamento Europeu, pessoas que têm experiência parlamentar na nossa Assembleia da República. Deixe-me dizer que as listas de espera não aumentaram. Isso é um factoide, eu sei. Eu vi esses olhos a revirarem-se. Eu vi esses olhos a revirarem-se um bocadinho. Mas é mesmo verdade. Em maio de 2021, a Sra. Doutora disse, vou citar, os contratos de parceria pública ou privada claramente não asseguram a dinâmica de resposta às necessidades assistenciais da população, e isso é claro, por exemplo, na Covid-19. Mas em março de 2023, disse, os operadores do setor privado e social foram absolutamente essenciais na resposta à pandemia, e às vezes mais solidários com o SNS do que as próprias entidades do SNS. Mas em março deste ano, disse, foi o Estado social forte que deu a resposta, quando todas as outras respostas se fecharam. Ora, hoje é dia 19 de maio de 2024, devem ser 22 e 10. Neste momento, os privados foram essenciais ou insignificantes no combate à Covid, Sra. Doutora? Ricardo, eu estava mesmo desejando que me fizesse essa pergunta, porque eu vi, eu costumo ver o seu programa, e vi essas... Já tínhamos falado nisto. E fiquei magoada, confesso, porque as três são verdadeiras. É que as três são verdadeiras. Veja bem isto. A Sra. Doutora só se tornou militante do PS depois de três anos como Ministra da Saúde e um ano e meio depois da pandemia. Não terá sido efeito secundário da vacina. Se tivesse sido efeito secundário da vacina, imagina a minha felicidade. Mas acho que... Ricardo, foi vacinado, foi? Foi eu. Realmente levei aquelas doses todas e nunca tive assim com a noção. Nunca tinha, nunca lhe aconteceu nada. Mas se calhar era outra marca. Não, 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 não. Não, sabe, palavra que não, porque eu fiz de várias marcas. Foi mesmo, para deixar aquelas... Foi, porque... Foi mudando. Eles dizem, mas devem fazer misturas. Não, não, não. Pode servir. Sempre ouvi dizer isso. Sempre ouvi dizer isso.